Vamo boi Online Não adianta que eu fico alto, mas não é muito bom Não segura, tem que você botar lá Tá retail mano Tem que você marcar a caixinha lá pra aparecer E o que tem? Tem que botar lá a caixinha lá A caixinha do E o coi Não, é que não tava aparecendo não, tinha bugado Mas voltou? Voltou Tô Inivíca protegido Não tem não Caralho a tropa chegou Tô 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 O dramado morre cara Você não afeta